No programa de Bem com a Vida de hoje, Dr. Geraldo de Almeida conversa com a especialista em acupuntura, Dr. Mariana Silva Maia. Boa tarde, telespectador da TV Cidade. Estamos iniciando mais um programa de Bem com a Vida, recebendo hoje a fisioterapeuta e especialista em acupuntura e dermatofuncional, a Dr. Mariana Silva Maia. Dr. Mariana, seja bem-vindo, é um prazer recebê-la aqui no programa de Bem com a Vida. É um prazer também. Dr. Mariana, é uma ciência milenar, talvez uma das ciências mais antigas da medicina, acupuntura, mas que a gente sabe que é ainda pouco difundida, principalmente nas camadas sociais mais baixas. Queria que a senhora falasse um pouquinho da origem da acupuntura e da importância da acupuntura nos tratamentos da medicina, ou como complemento do tratamento da medicina tradicional. Como você disse, que é uma técnica milenar, ela é comprovada que ela é conhecida há 5 mil anos atrás, e os estudiosos, os sábios da época, começaram a relacionar certos pontos do corpo e com doenças. Como poderia tratar as doenças? Aí tem uma lenda de um guerreiro chinês que levou uma flechada num ponto da perna e que automaticamente a sua gastrite tinha melhorado. Então aí começou a estudar, a questionar o que aquele ponto teria relação com aquela doença que aquele guerreiro tinha. Então eles começaram a estudar vários pontos. Então foi descobrindo que tinha meridianos onde localizava os pontos e que foi começando a estudar as patologias e quais os pontos mais precisos seriam para tratar as doenças. De acordo com a doença, são estimulados determinados pontos? Determinados pontos, exatamente. Nós temos vários meridianos no nosso organismo, de acordo com o órgão e víscera, e que nesses meridianos são localizados pontos em toda a região do corpo e que são determinados por certos tipos de patologia. Ao estimular esses pontos, na verdade você está fazendo um estímulo cerebral. Isso, exatamente. E esse estímulo cerebral, o cérebro vai, após esse estímulo, o cérebro vai intermediar a liberação de substâncias químicas no organismo. Isso, de hormônios, né? De hormônios que dão um estímulo de prazer, de analgesia, de anti-inflamação, né? Então assim, tudo isso de acordo com o ponto que você utilizar. Que são os pontos que são estimulados. Doutora Mariana, a gente sabe que muitos pacientes, a agulha, ela acaba sendo traumática, né? Exatamente. Desde a criança que sofre lá o trauma da infância de tomar injeções, coletas de sangue. Então a agulha acaba sendo um instrumento traumático. E quando se fala em acupuntura, lembra-se sempre da agulha. Eu queria que você comentasse um pouco dos outros métodos de acupuntura onde não são utilizados as agulhas. Tá certo. Primeiro eu queria falar um pouquinho da agulha, porque isso é muito da parte ocidental mesmo do mundo. De ter aquele medo. Então às vezes da mãe provocar, ó, eu vou te levar no médico pra você tomar injeção. Pra provocar o medo na criança, né? Então isso é muito ocidental, porque na China eles adoram agulha. Lá existe o martelo de sete pregos que são, né, ponturados os pontos da coluna, né, que são agulhas, né? E hoje está tendo uma aceitação. Quando a pessoa procura um acupunturista, todo mundo tem o medo da agulha. Mas quando, a partir da primeira sessão, a pessoa percebe que não dói, né, que é um estímulo que é até prazeroso, né, em algumas sessões a pessoa sente um bem-estar, né, muito grande, já passa a ser um trauma. Não tem mais o trauma. Passa a fase do trauma. Passa a fase do trauma. E atualmente eu tenho muitas crianças que fazem e que dormem durante a sessão pela agulha. Mas aí, além da agulha, a gente tem o magneto, né, que é o imã, nós temos a ventosa terapia, que também a gente pode colocar na região dos pontos de acupuntura, a mocha terapia, que é um bastão de ervas de artemísia, que a gente aquece a ponta, acende como charuto e põe pertinho do ponto de acupuntura pra estimular, numa forma de melhorar a circulação do meridiano. Do local. E temos também, é, sementes, né, sementes de mostarda pra colocar em pontos da orelha, né, que a gente também tem a acupuntura auricular. Isso. Que a gente pode utilizar ou as agulhas, ou as sementes, ou esfera de ouro ou de prata. Mariana, podem ser tratados, por exemplo, enxaquecas, insônias. Você tem experiência com o paciente seu, na sua clínica, de chegar a retirar de medicamentos pra isso? Tanto de retirar de medicamento como cura. A gente sabe que um dos grandes problemas, e que às vezes nem medicamentos resolvem muito, são a questão da enxaqueca, né, que é muito incômodo, né, é uma dor que chega a ser insuportável, o paciente tem uma intolerância muito grande à exposição à luz, e a gente sabe de casos de sucesso de tratamento com a acupuntura. Eu queria que você falasse um pouquinho dessas experiências. A minha experiência com enxaqueca é muito interessante, porque desde quando eu formei, né, há sete anos atrás, então assim, iniciando, todos os pacientes que me procuravam com enxaqueca, graças a Deus eu tive sempre bons resultados. E eu tive a maioria deles como cura, sabe, porque a gente conseguiu fechar um diagnóstico preciso, a gente conseguiu, eu junto à mente com o meu paciente, ele relatando tudo, com o modo de vida dele, eu consegui encaixar direitinho quais seriam os melhores pontos, né, selecionar direitinho a evolução do tratamento. Então eu tive caso de cura, né, e assim, experiência interessante. É, e assim, era um paciente, atualmente ele tem 73 anos, no dia da avaliação foi bem preocupante, porque quando eu perguntei pra ele há quanto tempo ele tinha dor de cabeça, ele falava que era desde criança, que ele não sabia falar e ele já sentia dor de cabeça. Desde criança. É, então foi muito preocupante, porque é um desequilíbrio que foi desde quando ele nasceu praticamente. Então eu achei que seria mais demorado, né, a recuperar. É, ele tava muito descrente, porque ele já havia feito vários tratamentos, foi em Belo Horizonte, foi em São Paulo tentar recurso e nada funcionou. Ele falou que teve até tratamento que ele procurou e que piorou a dor de cabeça dele. E com a acupuntura, graças a Deus, a gente teve um resultado excelente. Nós tivemos o prazer de receber aqui hoje a doutora Mariana Silva, ela que é fisioterapeuta, faz parte da equipe da Clínica Integrare. Doutora Mariana, foi um prazer recebê-la e a você, nosso telespectador, esteja sempre de bem com a vida.